Vamos aproveitar que é dia de santo e vamos começar a pedir uns milagres. É, porque mãe e filho no tráfico. Mãe e filho na dependência química. Mãe e filhos na cadeia. Minas Gerais, mãe e filho de 15 anos foram levados para a delegacia. Com eles, foram encontrados o material para consumo de crack e de maconha. É destaque agora no alerta, vem! A maletinha rosa guardava o material para o consumo de crack. Segundo a polícia militar, ela foi encontrada na casa da mulher de 39 anos. No quarto do filho dela, de 15 anos, foram localizadas 11 buchas de maconha. Mãe e filho foram levados para a delegacia. Os policiais militares foram até a casa da família no bairro Santa Luzia para cumprir um mandado expedido pela justiça de busca e apreensão. O alvo era o outro filho da mulher, um adolescente de 17 anos. A mãe contou à polícia que há três meses o filho não aparece em casa. O local já é conhecido na região, que é o local de tráfico, consumo e uso de drogas. E um adolescente que já não se encontrava mais no local, que a mãe não sabe o destino do filho, não se encontrava. Mas no local foi feito contato com a genitora dele e com outro filho menor, que também tem envolvimento no tráfico de drogas. Os policiais tiveram que pedir o reforço dos cães da polícia para ajudar nas buscas dentro da casa. Segundo a policial, tinha muito lixo espalhado pelos cômodos. Foi necessária a ajuda do canil, que o local é um pouco salubre, tem muita confusão dentro da casa e somente os militares não seria possível localizar as drogas. Muita sujeira? Muita sujeira, muita sujeira. Eles moram nessa casa? Moram na casa. A mãe, pelo fato de ser usuária de drogas também, sempre tem amigas usuárias de drogas no local. E o local é muito salubre. O conselho tutelar foi acionado para acompanhar a ocorrência. Segundo as conselheiras, o adolescente de 15 anos passou um tempo em um abrigo, por determinação da vara da infância e da juventude. Pelo fato da mãe estar presa pela associação ao tráfico, uma conselheira está acompanhando. 15 anos de idade. O irmão de 17 está foragido há muito tempo. O problema todo que eu pergunto para você é o seguinte. O que é, e aí não pense em você que é esse governo, ou que passou, ou depois. Não, não pense isso não. O que é que foi feito pelo poder público, como um todo, municipal, estadual, federal? O que é que foi feito pelo poder público para que essa família não se rendesse, não se entregasse às drogas? O que foi feito? Será que nós vamos trabalhar com a... Como é que eu falo? Eu vou colocar? Eu gosto dessa cama aqui. Pache. Será, minerada? Será que eu vou ter que entregar nas mãos do poder público, do governo, do prefeito, do presidente da república, Será que eu vou ter que entregar para essas pessoas a responsabilidade de, em uma mesma família, em uma mesma família, mãe e dois filhos estarem no movimento do tráfico? Sobre qual argumento que eu farei isso? O que é que diz a lei sobre esse assunto, sobre esse aspecto? Essa pessoa precisa pagar. E o crime é inafiançável. Precisa pagar para nós. O que nós estamos entendendo e enxergando é que o tráfico de drogas passou a ser um excelente negócio. Agora não só mais para os grandes traficantes, não. Agora virou varejo. Varejo. Alguém que pega, leva daqui, traz de lá, põe para cá e serve, serve para o meu filho, serve para o meu irmão. É assim que está funcionando. E aí, ele tem 15 anos de idade, você acha que ele começou ontem? O irmão tem 17, você acha que ele começou ontem? E ele tem até os 18 para continuar praticando os piores crimes possíveis e imagináveis e só tomar 3 anos de detenção. E o que é pior? Volta para mim, meu torreiro. O que é pior? Quando completar 18, a ficha dele está limpinha. Como se nada tivesse acontecido. Isso porque a Constituição fala que menor de 18 anos não tem capacidade de compreender a punição. Tá bom para você, Minas Gerais? E quem é o caboclo ou a caboclo que não colocá-la em cima para poder mudar isso? Eles falam muito, muito, antes de serem eleitos. Mas depois que são. E nós vamos ver isso para 2018 agora. Nós vamos ver para 2018. Nego gargantudo, que saia falando para a tele afora que vai resolver, que vai fazer, que não sei o que. Depois que estiver lá, eu quero ver. Eu vou estar aqui para cobrar. Eu, Zinho, se perguntar o que vai ser do meu futuro. Não, meu, eu vou estar aqui para cobrar. Nem de meio, eu vou estar aqui. Vou ter nós de fora para cobrar. E eu vou chamar o C também, se você entrar nessa política aí, eu vou chamar o C de vagabundo. Vamos, Dr. Jair. Vagabundo. Dados da Polícia Militar registram o aumento do número de armas de fogo falsas.